Aplausos Aleluia, com as suas mãos pautando o seu coração ainda peça ao Senhor que venha ressuscitar eu não sei quando você chegou aqui essa noite eu não sei qual é o seu sonho qual é o seu projeto estamos no mês de novembro caminhando para terminar esse ano de 2017 nós estamos profetizando que o ano de 2017 é o ano do Recomenço muitas pessoas ainda não realizaram o seu projeto de vida o seu sonho mas quero motivar você nessa noite a não desistir acredita que ainda vai acontecer um grande milagre na sua vida ainda com seus olhos fechados levar o Senhor essa noite preparando teu coração para a corrente das suas orações Deus tem coisas grandes reservadas para mim e para você é você em Deus é você em Deus essa noite abre o coração oh Senhor oh Senhor ressuscita ressuscita eu posso ouvir eu posso ouvir eu posso ouvir Amém. 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 Ressuscita. O que posso dizer? Se não me arrependo. Se não me arrependo. O que é que posso dizer se já se foi a esperança? Nossa memória está esforçada debaixo do sol. Ao que não temos, foi a alegria, não há espírito, não há palavra. O que é que posso dizer se já se foi a esperança? O que é que posso dizer se já se foi a esperança? O que é que posso dizer se já se foi a esperança? O que posso dizer se já se foi a esperança? O que é que posso dizer se já se foi a esperança? O que é que posso dizer se já se foi a esperança? O que é que posso dizer se já se foi a esperança? O que é que posso dizer se já se foi a esperança? O que é que posso dizer se já se foi a esperança? Nossa memória está esforçada debaixo do sol. O que é que posso dizer se já se foi a esperança? O que é que posso dizer se já se foi a esperança? O que posso dizer se já se foi a esperança? A esperança deve ser a esperança e a esperança. O que é que posso dizer se já se foi a esperança? Agora, isso é o sonho, sim, com certeza que eu sou nesse lugar agora, você tem sonho de ser mãe, você tem sonho da mesma certeza, você tem sonho de trabalhar pra esse ano, você tem sonho da sua vontade, você tem sonho de ser vento, dos vidros, pra você, isso, com certeza que eu sou agora, isso, com certeza que eu sou meu pai, meu professor pensa agora, meu cara, você vai tocar agora, o Deus vem com certeza que eu sou nessa nessa noite, meu pai é Side-Chief, ele vai ter inscrito agora, meu pai direto agora, no dia do que me ofensa, toda a ação, uma da obra de arguedo, E com a volta que me ensinaria Para o meu pai perfeito Para destruir, eu vou essa mulher para destruir esse homem Ah meu Deus, tira fora, eu vou destruir agora E com os meus dois Ah meu Deus, Jesus me deu meu pai e está a noite de Deus Grande, para o Deus reto vai Essa pessoa chorava, a noite louca Comece mesmo, oh pai Essa pessoa chorava, bairro Mas meu Deus, essa noite Para o meu pai, restituindo Para agora, a gente mora, que é o vento Senhor, sou minha pessoa nessa noite O que é que eu estou achando? O Senhor é o seu filho, meu pai, se encontra Todos os vícios daqui da tarde Volta ao Deus, que é mesmo preso Aonde ele estiver agora Alcança-se agora, alcance-se agora O demônio, sai agora, sai agora Sai agora, sai agora Todo o Espírito de suicídio Eu referi a palavra de morte Em nome do Senhor Jesus Meu Deus, vai que eu venho agora Vai que eu venho agora Ressuscita, ressuscita, ressuscita É nascer uma noite, meu pai É nascer uma noite, meu pai E ressuscita, meu pai, sonho Em nome do Senhor, meu pai Nós entregamos a ti, meu pai Ressuscita, ressuscita Ressuscita, eu quero ser um filho, meu pai Em cada coração, o sonho, o projeto Em nome do Senhor Jesus, meu pai Tanto nós, rebreguemos Tanto a palavra, maldita Que foi lançada, em nome do Senhor Ah, meu Deus, essa pessoa é um sonho, meu pai Sonhos grandes, também Começa, meu pai, recebendo, pai Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, eu sou o pensamento A verdade, nós rebreguemos agora Em nome do Senhor Jesus, Jesus Em nome do Senhor Jesus, por paz, oh pai E o diabo tentou, nesse gravidade Tentou passar, destruição A gente, o meu Deus, a partir de hoje Por nós, meninos, não podem morrer Resolver a vitória, esse povo Resolver a nossa vitória Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu pai Toda opressão maldita, toda opressão Vai sair agora Vai sair agora Vai sair agora Em nome do Senhor Jesus, vai correr agora, meu Deus Resolver a cabeça A cabeça para a luz de Deus Eu sou feliz Eu sou feliz O sol de ti é vida Receba o sol de ti A vida Grazie a tutti. Amigo, o nome é seu. Só de você, do Mário Corais, para o ensaio aqui na frente, e onde estava a falta de sorvê. Eu costumo dizer que é o que é hoje ter sentido, e o que nós queremos para a nossa vida. É você ter sentido como que você vai entender na essência do livro. E aí, por mais que os inimigos tentaram para você, não sei se as pessoas vão viver sobre a cidade, quando as pessoas se levantaram, para que isso que é sobre a cidade, se você é que você tem a paz, e você não tem ninguém, o Senhor é que é contigo. A vida de Deus é sobre a sua vida, e você vai contar a minha serena, o testemunho que eu estou fazendo sobre ele. A vida de Deus é sobre a sua vida, e você não tem ninguém, o Senhor é que eu estou fazendo sobre ele. A vida de Deus é sobre a sua vida, e você não tem ninguém, o Senhor é que eu estou fazendo sobre ele. A vida de Deus é sobre a sua vida, e você não tem ninguém, o Senhor é que eu estou fazendo sobre ele. A vida de Deus é sobre a sua vida, e você não tem ninguém, o Senhor é que eu estou fazendo sobre ele. tudo aquilo que Deus, que garantia a nossa vitória em nossas vidas, e que muitas das vezes é difícil. E veja bem, só que porém querido, é você que vai determinar a sua vitória, estamos chegando no fim de ano. Quarta-feira que vem é dia 15, e até a 27 de dezembro, vão dar o que? Sete quartas-feiras. Então querido, sete quartas-feiras, que você irá transformar a sua vida. Essas sete quartas-feiras, você que irá fazer elas nas sete quartas-feiras, do ano proféticas em sua vida, para que você venha fechar o ano com chave de ouro. O número sete, é o número da prevenção de Deus, querido. E olha só, eu não perco. Eu quero convidar você, querido, que quer fazer parte, né, dessas sete semanas, dessas sete quartas-feiras. Ou você que talvez já terminou com um elo, né, mais um tamanho, e quer fazer uma outra. Ou você que quebrou o enxergo, eu quero que você levante sua mão direita e repita-se comigo. Se alguém, querido, que queira fazer essas sete quartas-feiras proféticas na sua vida, e que haja alcança, levante sua mão direita para o homem, em nome de Jesus. Aleluia! Está uma pessoa, está duas. Você que queira, levante sua mão direita e repita-se comigo. Senhor meu Deus, me dê força, me dê coragem, e ter determinação para que eu possa fazer dessas sete quartas-feiras, quartas-feiras proféticas na minha vida, em nome de Jesus. Amém, querido? Agora na melhor posição de preferência de ojoelho, sentado ou em pé, querido. Vamos agora preparar para formar mais um elo da poderosa corrente das sete orações, em nome de Jesus. Amém... Amém... O ano do recomeço Meu Deus, ouve a oração deste homem A oração dessa mulher Que necessita, pai, de um milagre, de uma cura De uma libertação Oh, meu Deus, aonde há tristeza Coloque alegria Aonde há deseja Coloque a prosperidade Aonde há doença Coloque a cura Oh, meu Deus, silença a noite Alguém chegou aqui, meu pai Alguma eternidade física ou espiritual Meu Deus, talvez agora Venendo com a mão poderosa e invisível Meu pai, neste corpo agora E aonde há alguma doença Aonde há alguma enfermidade Sai agora Sai agora a doença Sai agora a enfermidade Em nome de Jesus Cristo Meu Deus, toca a glória, meu pai Oh, meu Deus, tem esse corpo agora Toga na pele Toga na cara Nos ossos Nos ossos Oh, meu Deus, tira agora toda a invenção Tira agora todo o chato Meu Deus, aonde há alguma doença Eu dou a morte agora Sai agora Sai agora Em nome do Senhor Jesus Meu Deus, tira agora a terra da rata De a ofia Filho de papagaio Dois de corruca Dois de cabeça passante Dois de braços Dois de pernas Oh, meu Deus Aonde houve algum mal Aonde houve algum caroço O caroço da garganta O caroço dos seios Meu Deus, tira agora do câncer Tira agora toda a raiz Sai desse corpo agora Em nome de Jesus Cristo Ah, meu Deus Meu Deus, como é esse mal daquela mente agora Essa pessoa vai ter a mente preocupada Meu Deus, tira agora a grande hora Minha amor de alguém é o mal Tira agora, meu pai Tira agora a insônia Oh, meu Deus Meu Deus, meu pai Essa pessoa que ouve voz Ela vem frutos Meu Deus, como é esse mal da hora Em nome de Jesus Cristo Meu Deus, essa pessoa, meu pai Que tenha presidido o olho Pelo teu corpo Inchaço Meu Deus, essa noite Nós liberamos a palavra de vigor Pelo teu corpo Ah, meu Deus Meu pai Essa pessoa que é vítima De uma de macularia Uma de feitiçaria Uma de magia dele Fundo Bruxaria Meu pai Essa pessoa, meu pai Que foi ver trabalho Na infus de nada Na mata virgem Na areia, na praia No cimitério Meu Deus, faça Eu tô uma ação de fogo agora E parra agora É todo o mal agora Em nome de Jesus Cristo Ah, meu pai Sobre essas filhas Não vale Cantamentos Não vale maldição Meu Deus Essa pessoa que é uma causa Na justiça O Senhor é advogado Advogado Juízes, juízes Meu Deus Eu tenho esse processo agora Pai, esse processo agora Meu pai Essa pessoa Nasceu da vencer Meu Deus Essa pessoa se encontra Meu pai Desempreada Desempreada Do vermelho Meu Deus O Senhor é esse meu pai O Deus da provisão Meu Deus Entra com a providência agora Abra as portas Abra as portas Para esse corpo Meu pai O sonho Meu pai De abrir Deus Com a igreja O sonho Meu pai De abrir a carteira citada Oh, meu Deus Entra com a providência Vem crescendo Aí, meu pai A resposta Chega para o meu povo Meu Deus Essa pessoa Que é esse mundo A sua mão A carteira de trabalho Meu Deus Que é esse mundo Que é essa mulher Que o pai Que são os sonhos Que são os sonhos Que são os sonhos Que são os sonhos Em nome de Jesus Cristo Quem não se aceita Isso tudo no seu lugar Nós já estamos Te preparando Para poder finalizar Mas antes Eu tenho aqui Alguns avisos Queridos Olha Pastor Ele foi bem Objetivo E Altideus Olha É profético Sete quartos feiras Agora Ou você vai Ou você vai É você Que determina Se você vai deixar o ano Puxar de ouro Ou não Eu tenho certeza Que nessa noite Tem um povo Que é ser vencedor Eu tenho certeza Que nessa noite Tem um povo Que não aceita E nesse ano Da mesma forma Que ele começou Você já Se olhou Para você E se perguntou Poxa vida Em janeiro Eu achava Que eu não iria Conseguir vencer Mais um ano Mas você está aqui O Senhor Te guardou O Senhor Está te proteger Dia Após dia Em nome de Jesus Amém Queridos Veja bem Sexta-feira agora Às três horas da tarde Nós teremos O clamor Da hora nona Você que está de férias Você que está de folga Sexta-feira Às três horas da tarde Nós teremos aqui O clamor Da hora nona É aquele momento Que nós tiramos Para poder Clamar o Senhor Pelas nossas Pelas autoridades Pelo nosso Brasil E para as nossas Petições também Então Você que pode Estar presente Faça isso Em nome de Jesus Queridos E domingo agora É o segundo domingo do mês O que nós temos? Santa Ceia Eu queria saber Por que muitas pessoas Não estão participando Da Santa Ceia E não adianta Me querer me enganar Porque eu venho De três horários Tem curso Sete da manhã De dez da manhã E às dezoito horas E tem pessoas Que falam que vem Mas eu não vejo Vou começar A mandar o anjo Buscar Então Santa Ceia Você não pode ficar Sem participar Da Santa Ceia Do Senhor E aproveitando Que a Santa Ceia Do Senhor Nós vamos dar O pontapé inicial Os quarenta dias De jejum Quando eu falo em jejum Só o pastor Marinho Vai motivar Queridos Quarenta dias De jejum O propósito Esses quarenta dias De jejum É Enfraquecer A carne E fortalecer O espírito Não tem como Você vencer As tempestades Da vida Se você não tiver Firme Se você não tiver Forte Na palavra Tchau E aí